Música Imaginas luz, câmara são fama E os montes de notas de baixo da cama Luz, numa praia deserta cubana Com os lucros que eu fiz com a minha banda Imaginas luz, câmara são fama E os montes de notas de baixo da cama Luz, numa praia deserta cubana Com os lucros que eu fiz com a minha banda A taita, a luz do palco, a admiração do público O povo com as mãos no alto, o meu currículo é único Mas tudo isto é efeito E amor ao posto disto, é eterno e posto isto isto Eu insisto em saber se existo para lá tudo isto Visto que aquilo que eu visto Para poder gravar tudo o que ouviste Ser tão pesado e triste e sem sorrires É como quem troça ou é como quem troca de posição Quando burro-se magoar a puxar a carroça Sabendo penso disso, o quanto custa a coça Dizendo, mento com isso Meu irmão, minha, nossa, não Elas não entendem, como certas falas mentem E a realidade das minhas falas diz eu que não se mentem Não vos culpo, entendo bem É a diferença entre quem Admira quem volta da guerra, revolta no íntimo de quem de lá vem Casa as tuas mãos de lá vem Na casa que os meus pais têm Olhos os meus nos olhos e os intas com teus também É porque os meus de Mandy Frank me escutam dizendo atentos O rei do Bispec só precisa E o mar, uma, rainha de Pujigada O rei do Bispec só precisa E o mar, uma, rainha de Pujigada Tu queres o mundo aos pés Eu não te excrimino que eu quero mesmo que tu Mas senti-lo a fazer o pino É contexto que senti-lo No contexto que sem tê-lo irias arranjar um pretexto Para um texto e eu não vê-lo Por isso é coisas do tipo Esta liga faz-me ver E eu baixo tão imaturo Infantil e ridículo Eu sei Estou num sítio em que me olham como um ídolo Atentas no que é frívolo O intento porquível É que é ser um ídolo A que alguns chamam de íntimo Porque no meu círculo Tudo tendo para um ciclo em que é ímpio Ímpio E esse é o motivo em que tu Atentas sem perceber porque deu crescer pelo princípio Como te moves quando são outros ovos Mãos forem insípidos Como em cobres quando descobres que este seguito é ínfimo Não há cobres com que doves ideais do meu ritmo E por ter estes modos brilho Dos meus olhos vertem líquidos Só quero ver que é nítido O que eu sentir em ti é refletido Quando a maior parte Esquecer tudo visto Mas para ti Continuar a ser o rei que aqui canta A nossa casa Seu rockin rinocilho Fundir a lâmpada A fazer técnico de luz No interruptor da cozinha E quando ela se desliga Ver-te brilhar de forma contínua Sorrir de olhos fechados Com mais vontade ainda de aprilus E ver a imagem que a minha mente imagina Eu estou feliz Eu estou feliz Nem preciso subir a Eiffel para ver Paris Então quando ela diz Tão feliz Mostra-me só a Eiffel de Dom Luís Quando ela diz Tão feliz Nem preciso subir a Eiffel para ver Paris Quando ela diz Tão feliz Mostra-me só a Eiffel de Dom Luís Porque o rei de Pispé que só precisa E uma Uma Rainha de Bojiga O rei de Pispé que só precisa E uma Uma Rainha de Bojiga Não sei O que tu vês Mas tudo isto é Eiffel Diz-me só 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 Todo o tempo hoje eu vi Estrelas fazem figas para o sol não nascer Amor, eu vi Os teus sinais, a constelação para me perder Amor, eu vi Os teus pais